Tá a Helene, tá a Helene Barraqueira Aê Bora Tiago! Tiago! Soubim, 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 soubim Maniga Se teu namorado te deixou Não fique deprimida E não vá sofrer Retoque a maquiagem, passe o batom Vamos sofrer porque não merece você Prepare meia lux pra balada Chame as amiguinhas reparada E faz ele sentir o que perdeu Retenta esse copinho que teu pai te deu Chame a galera, abra a rodinha Bate a palminha e começa a descer Descer, 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 descer Chame a galera, abra a rodinha Bate a palminha e começa a descer, 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 descer E pate o quê tê 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 boraí E a barraqueira, para meu rei, para fecheguinha, para meu amigo Marcos, e poeirinha, Silvia minha gostosa, poeirinha, professor Eduardo, se teu namorado te deixou, não fique deprimida e não vá sofrer, retoque a maquiagem, passe um batom, não vá sofrer pro quem não merece você, prepare meia lux pra balada, chame as amiguinhas preparada, e faz ele sentir o que perdeu, reflete esse copinho que depois te deu, hein, chame a galera, abra a rodinha, bate palminha e começa a descer, 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 hein, chame a galera, abra a rodinha, bate palminha e começa a descer, 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 me manda um ti-ti-ti-ti, bora Tiago, Tiago! Erlene, filho da barraqueira, bora Erlene! Erlene, cadê o facão? Mas ao meu filho, Juninho, cabelo! Juninho, cabelo, juninho, cabelo! Só que é seu, eu adoro, Juninho! É doido, fica muito feliz da vida, quando chama ele, eu adoro! Bora meu rei! Um galante alô, um bom de papo foi chegando nela E não devorei muito, a gente ficou Falei que era impressar o tio Marra e Lux Tocinha se tira, ela acreditou Mas na verdade que eu não faço de um pinhão Só tenho um carro velho, um bom coração E dos desejos atentos e ela se amarrou E no final da festa ela pediu uma prova de amor Prova que me ama andando no meu xebet Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Prova que me ama andando no meu xebet Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Um galante alô, um boi de papo foi chegando nela E não devorei muito, a gente ficou Falei que era impressar o tio Marra e Lux Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não faço de um pinhão Só tenho um carro velho, um bom coração E dos desejos atentos e ela se amarrou E no final da festa ela pediu uma prova de amor Prova que me ama andando no meu xebet Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Minha gostosa Gabel e Vó Maravilha Gegê do Aço De Fortaleza, meu parceiro Bate aqui O nome dele é Junissa É o Morão Calma, Erlânia Erlânia tá puxando a faca Beniga Esconde facão Beniga Salve o filho, salve o filho Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra o caceponto é que tem raiz Mas uma coisa eu lhe garanto Que o dedé vai dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra o caceponto é que tem raiz Uma coisa eu tinha que se garante Ele vai dançar com a Silvinha forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E tô bem mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra o caceponto é que tem raiz Mais uma coisa eu lhe garanto Que eu vou dançar porra beijando Com a Silvinha forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim e me dançou demais Mais uma coisa o João Paulo O homem da mulher é valente o diabo Oi niga Olha ele o Tiaguinho A mulher é só valente demais Amani Barraqueiro Banda meu rei Juninho C.D. Só quer ser o Deodoro E o Deodoro só quer ser o Juninho Banda meu rei Ele vai mandar pela cabeça Igual o Deodoro Para o meu rei Para a Giovanni meu rei Banda meu rei Para a Giovanni Banda meu rei Banda meu rei Banda meu rei Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Deixei meu cachorro de Nume dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de Nume trovão Meu laço esfora Meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Deixei minha fazenda Deixei minha fazenda antiga Deixei minha fazenda antiga Deixei minha fazenda antiga viola Minhas nuvas fora Meu velho vaqueiro Deixei a minha antiga viola E a gatinha que o papai Me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Ai gostoso Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Deixei minha fazenda antiga viola Deixei minha fazenda antiga viola A tua esfora Meu velho vaqueiro Deixei a minha antiga viola E o boi cigano Que meu pai me deu Eu acho que não Cidade a silvinha Tá rochando demais Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Ai vete Vem sentar um Da aberta luz Querida o lar É hora do rio Dora bonheca Ai Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Aborico Mente milionário no corpo de favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã, meu bem Quando chamar pra bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empio nesse rabo gostoso Caralho, bota, bota Quando chamar pra bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empio nesse rabo da garcinha Caralho, bota, bota Graças a você, meu amor Ai Ai Eu sei que o todo dia nessa vida passa Mas eu pedi a vontade que eu tenho de passar Meu bem, dinheiro não é problema Hoje quem vem da ferraça, na fumaça, quem sabe cantar Mente milionário no corpo de favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã, meu bem Quando chamar pra bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empio nesse rabo gostoso Caralho, bota, bota Quando chamar pra bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empio nesse rabo gostoso Caralho, bota, bota E aí Peguei fuma Mãe 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 Oi, dinheiro Ai, dinheiro Ai, dinheiro Ai, dinheiro Tira o oi, vai Presta atenção no teu serviço Ai Ai, nega Gracinha Que pedaço Que pedaço Eu prometi a mais te procurar Mas hoje não é o meu dia de sorte Já que me ensina Já que me ensina por favor Me ensina por favor como é Que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é o meu dia de sorte Achei sua porta no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente é amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Que faz pra te esquecer Cê vai lá, Leine Cê vai lá, Leine Deu amigo de mim Ó Para São Paulo Galera, massa de Donato Cê vai lá, Leine Mas tem pouquinho a gente tá ficando E o coitado não percebe Com uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou No seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mostra a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu deixo mesmo Oi! Eita porra, sua gostosa Vai, Cacinha Só na pisadinha Mas tem pouquinho a gente tá ficando E o coitado não percebe Com uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mostra a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mostra a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eita porra, sua gostosa Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Liga aí Vai estar sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa E o cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então baby vem me procurar Baby vem me procurar Vai galera do Facebook Vem pra cá Vem curtir e matar por sol Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar O nosso combinado era não ligar Mas eu sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então baby vem me procurar Então baby vem me procurar Então baby vem me procurar Olha Professor Eduardo Adora Eita porra Eita porra jantar Eita porra jantar Mas que mulher maravilhosa Ela é linda demais Eu vejo de uma princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não vem Vou me apresentar pra ela Vou lhe chamá-la de meu bem Eu canto na vaquejada Porque ela está também E foi o do que Deus me deu Pra cantar pra você meu bem Ela montou do meu cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou maqueiro E meu também Taylan, ô Taylan, filha da barraqueira, ora são Lu, ora é lei, meu rei, Mas que mulher mara, bora loura Olha a galera de Hidrolândia, tão perdida Bora, Chiquinha, Chiquinha do Franco, meu rei Vai ver você, Zé Pereira Ela montou do meu cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Eu canto na vaquejada Porque ela está também E foi o dom que Deus me deu Pra cantar pra você, meu bem Ela montou do meu cavalo E me convidou também Chiquinha do Franco, meu rei Bora, meu parceiro Bora, Maradé, bora, Loura Galera de Hidrolândia A mulher da terra roubando o boi Bora, Maridio Bora, Lê, cadê o Zé Pereira? Zé Pereira está pegando o rabo do boi Bora, meu rei Bora, Chiquinha, meu rei Bora, Zezinho Oi, Zezinho Zé Pereira, meu rei São Paulo, o homem da mulher rolete Ô, mulher rolete do jovem Oi, meu rei É pior de quem é a Erlaine, o macho é doido Agora a Tailã A Irlaine é barroqueiro Tailã de barroqueiro é a filha Bora, meu rei E aí, tá olhando? Tá olhando? Ele tá olhando? Ele tá olhando? Professor do alto Aham, budinha dele Cheguei no forró Arrudiado de quinga Cheguei no forró Ai, mas não é pra se me beijar, não Assim não tem problema, não Não dá problema O que dá problema é não ter forró pra dançar Cheguei no forró Arrudiado de quinga Cheguei no forró Arrudiado de quinga Aí não tem problema, não Não dá problema O que dá problema é não ter forró pra dançar Como o papai dançou, como a mamãe dançou, Gonzaga ensinou, a gente pão rosa. Como o papai dançou, como a mamãe dançou, Gonzaga ensinou, a gente pão rosa. É no calango tango, o baixo swinga, na morena dançando, a gente se agarrando. É no calango tango, o baixo swinga, na morena dançando, a gente se agarrando. Cheguei no baló, ao dia do de pinga, a pão sabia que o Giovanni sempre dançava. Não vamos dançar demais, é dançador do Faustel. Cheguei no forró, ao dia do de pinga, cheguei no forró, ao dia do de pinga. Aí não tem problema não, não dá problema, o que dá problema é não ter forró pra dançar. Agora aí, Gracia Gostosa, velha mulher, bora a Patrícia, a Deus é as mãos, bora a vitória. Dança aí, Zé Pereira, ô Marilente, bora a Jovã, o Guaxinim, tá amassando barrigo. Olha o machucado Tiaguinho, olha o machucado Tiaguinho, olha o peneirado Tiaguinho, Tá todo mundo dançando o peneirado da Pailã, olha o peneirado da Pailã, olha o peneirado da Helene. Olha o peneirado Tiaguinho, tá todo mundo dançando o peneirado da Gracinha. E a Gracinha voltou, Gracinha voltou, Gracinha voltou, pro meio do salão. A Gracinha voltou, Gracinha voltou, Gracinha voltou, ninguém segura não. Olha o peneirado do Chiquinho, olha o peneirado do Chiquinho, Chiquinho do Frango, Olha o peneirado do Chiquinho, tá todo mundo dançando o peneirado do Chiquinho. Olha o balançado do Pereira, olha o balançado do Zé Pereira, Olha o peneirado do Zé Pereira, tá todo mundo dançando o peneirado do Zé Pereira. O peneirado, o peneirado do rei, o peneirado, o peneirado do Chiquinho O peneirado, o peneirado do Chiquinho, tá todo mundo dançando o peneirado do Chiquinho O peneirado, o peneirado do Zé Pereira, o pene... Dudu, Dudu, eu nem vou falar que o Dudu tava ontem lá no Irajaro Fala de Rio, pode cortar minha língua que eu não digo nada Esse Dudu é meio pilando, tava lá no Rio Já vai o bicho é dançador demais Aí, Dudu, já conta lá pra nós dividir, viu? Para, Dudu Partiu Juninho Santê Moral Juninho Teodoro Juninho Camilo Sei não, o Chiquinho tá inventando negócio de filmar, me mude Eu vi ele beijar na Silva Daquela de tanto tocar forró beijando Foi no forró uma bagunça danada Tá todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou, o banal ria no canto Saiu rasgando o salão no midim E nos rio se ouvindoge O 1920 Numa agarrada, o velho dizia assim Querendo, tá do natural Ai, ai, ai Ai, 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 ai Para aí, ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Duda Querendo, tá, tá, tá gostando Ai, 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 ai paz Do papai Ai gostosa Peixequinha Eu vou dar um pouquinho pro marco Olha ele Vambora peixequinha do Donato Jogando do Donato Vamos dar pro guerra valente Foi do horror Uma bagunçada nada Tá todo mundo dançando molim, molim Chiquinha pegou a loura lá no canto Saiu rasgando o salão no meio-tinho E nos minutos se ouviu o puxicha Tu agarrado, Chiquinha dizia assim Tu tá querendo lutar Tu tá gostando lutar Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu vai com o rei Tu quer Chiquinha porque sabe que ele tem Tu tá querendo lutar Tu tá gostando lutar Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o rei Tu vai com o rei Quem porque sabe o do Thiaguinho que é a Silva Thiaguinho que é a Silva Tá doidinha pela Silva Oi, niga Tailane Tailane Tia da barraqueira Se eu vim é gostosa O Marco tá doidinha também pra temperar o negócio aí Ai, niga Bora, Javone Bora, meu rei O homem da pipoca Tchau, 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 tchau Tchau, tchau